Vou acabar com essa escola toda e eu vou comandar o mundo da magia. Nem ouve. Draco! Não hoje! Reflexos do Maximus! Infinito! A gente tinha que dar um jeito de... Diretor! Alvaro, você também? Valor foi derrotado. Porém, ele ainda está vivo. Precisamos estar prontos a nós. Eu não tenho a menor ideia do que ele quer falar comigo. Eu só sei que desde o dia que aconteceu, ele me avisou, né? Ele avisou na frente de vocês até. Que ele queria conversar comigo e tal. Provavelmente alguma coisa sobre o Valor. Isso é meio óbvio. Com certeza. Sim. Mas o que é exatamente eu não tenho noção. E se ele falar alguma coisa pra você, conta pra gente. Com certeza. Se ele falar onde o Valor está, o que aconteceu com o Valor? Sim. Eu achei muito estranho o jeito que acabou a batalha. O Valor sumiu. O Valor ia sumir da batalha. Ele ia, tipo, fugir da batalha. Pelo que vocês me falam, ele... Ele... Sei lá, ele faria de tudo pra vencer o Diretor. Será que ele não vai voltar? Meus vezes foi só uma batalha. Talvez ele volte. A gente está pensando isso, mas foi só... E o Valor também é besta. Ele não iria ficar aqui e perder a batalha. O que é o Valor é o Valor? O Valor é o Valor fugir e se preparar depois. E se ele não voltar com outras pessoas? É. Com a Letícia. É. E... É. O Diretor não falou muita coisa pra gente. Tá meio baqueado. Talvez ele volte pra você, né, gente? É. Essa conversa. Bom. Acho que o Reforma faz três dias só que aconteceu tudo isso. A gente tem que ir agora esperar e... Ver como que as coisas vão acontecer, como que as coisas vão se desenrolar. Mas, de qualquer forma, eu vou... Eu vou lá conversar com ele. Tá. Pode ir lá na porta. É. Bom, ele já tinha falado pra eu ir lá, então. Acho que ele não vai ficar bravo, né? Não. Depois conta pra gente. Tá. Eu vou lá. Vocês vão ficar aí ou vão pro quarto? Vamos lá. O Diretor acha que ele é muito esperto. Sim. Ele acha que ele me vence. Ele acha que ele me venceu. Mas ele está muito enganado, Letícia. O primeiro passo foi dado. Agora é apenas esperar. Nós temos que esperar. Enquanto isso acontece, nós vamos juntando mais e mais seguidores. Porque no momento certo, todos precisarão estar prontos. No momento certo, nós voltaremos naquele colágio e acabaremos com o restante das pessoas. Com o restante dos bruxos. Eu não vejo a hora que isso aconteça. Eu também. Eu também. Eu também. Rezende. Oi, Diretor. Sente-se. Rezende. Precisamos de você mais do que nunca agora. Como assim? Nosso tempo está curto, meu menino. Nosso tempo está curto. Mas você não venceu o Val na batalha? Rezende. Você venceu ele. Ele sumiu. Faz três dias já que isso aconteceu. Ele não apareceu mais. Não aconteceu mais nada. Provavelmente ele deve ter, sei lá, voltado a... Val não irá desistir, Rezende. E eu sei disso. Conheço ele muito bem. E eu tenho algo para te mostrar, como ele disse. Rezende, nosso tempo está curto, Rezende. Por que, Rezende? Rezende. Hã? Eu estou infectado. O que é isso? Isso é uma magia que o Val não fez em mim. Mas não é uma magia qualquer, Rezende. É pura trevas em mim. Ele acertou essa magia em você? Sim. Enquanto eu me defendia em um dos seus feitiços, ele me infectou. Pera, mas isso é curável. Isso, isso... É o tempo curto que eu tenho para te ensinar tudo o que eu sei. Eu preciso de você. Pera, mas... Como assim? Como assim? Como assim? Um período que eu preciso ensinar tudo? Você sabe impossível isso, diretor. Não, Rezende. Não, Rezende. Não para você. Eu preciso que você acredite mais em si mesmo. Em si próprio. Você acredita que o... O Val não vai voltar para o... Para o... Com certeza. Eu também usei um feitiço nele. Mas meu feitiço foi de luz. Porém... Isso causou a infecção também. Eu absorvi um pouco da força dele. Para poder enfraquecê-lo. E causou isso. Entendi. Então... Eu já ajudei... Vocês pensando lá na frente. E só você. Você é o escolhido. Poderá derrotá-lo. Como eu disse, nosso tempo curto. Precisamos de revisar. Vamos treinar? Vamos. Chegamos, Rezende. Aqui ensinarei tudo o que eu sei. Todas as magias. E Rezende, lembre-se. Você é o escolhido. Você, com a sua varinha, conseguirá realizar tudo o que eu te ensinar. Só você poderá usar algumas magias. Mas não preciso que você acredite. Dentro de você, tem uma força. Lembra lá atrás, quando eu te falei entre luzes e trevas? Sim. É agora que você irá escolher realmente. Vamos treinar, Rezende. Vamos. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma última coisa, diretor. Você tem certeza que alguma magia de cura não vai curar você? Rezende, infelizmente não. Tenho certeza que é curável. Porém, tem um jeito de ser menos pior. Tudo isso. Em breve, assim que eu tiver certeza do que eu irei te dizer, eu te informo. Por enquanto, ela está me consumindo. Mas lembre-se que isso também foi um plano. Precisei fazer isso para absorver um pouco da magia de Valor. Sim, mas eu sinto que... Eu sinto que o Valor... Eu sinto que o Valor está recarregado. Eu sinto que o Valor pode voltar a qualquer momento. Infelizmente, ele conseguiu um corpo jovem. Esse corpo faz com que ele não tenha limites para treinos. O mesmo de você. Você tem que pensar que por mais que eu fale que você está pronto... Você não pode parar. Eu treinei muito para conseguir derrotar. E agora você tem que continuar seus treinos. Eleve até minha sala, por favor. Sim. Diretor, novamente... Obrigado. Obrigado por tudo. Eu prometo para você que eu vou dar o meu melhor contra o Valor. Lembre-se que muita coisa depende de você. Lembre-se. 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 Legenda Adriana Zanotto